Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O velho problema da falta de calçadas está cada dia mais grave na capital. Pedestres se arriscam a dividir espaço com os carros nas ruas de Manaus. Todo mundo sabe que a calçada é o lugar de circulação para pedestres, mas na prática não é o que se vê. A dificuldade que o pedestre encontra em andar pelas calçadas em várias zonas de Manaus é sempre por conta da falta de asfalto, limpeza ou até veículos estacionados de forma irregular. Sem opção, a população precisa dividir espaço com os carros na rua. Adultos, crianças e até idosos ficam expostos aos riscos e as reclamações sobram. A gente não tem espaço para passar. Nas principais avenidas só é carro estacionado. A gente passa para cá e vai para lá e vai para lá e o tempo é carro. Às vezes passa no meio da rua assim, no tempo deu outro carro ele bater. A correr o risco alguma vez de ser atropelado. Já dei de peitada com um parceiro ele vindo de lá e eu daqui, se encontremos, empurrou, ele me empurrou. Por que não tem espaço? Por que não tem espaço? De acordo com o Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano, em Plurbe, as fiscalizações são intensificadas. De janeiro a março deste ano, 107 obras irregulares em calçadas foram autuadas. Comparadas ao mesmo período em 2015, o aumento foi de 10%. Em relação a calçadas bloqueadas, foram notificadas 160 este ano. No ano passado, foram 175, uma redução de 8%. Nós atuamos pontualmente na desobstrução de passeios de fácil remoção e também nas obras que avançam sobre o passeio público. E aí sim atuando de maneira mais coercitiva de evitar a ocupação irregular do passeio. O Manaus Trans também ajuda nas fiscalizações. Segundo eles, os lugares com maior número de irregularidades são próximos a centros comerciais. Mais de 17 mil veículos estacionados em passeio foram multados só no ano passado. Quando a gente percebe a irregularidade, a gente tem que proceder com a autuação. E se houver necessidade, nós faremos a remoção dos veículos. Na Grande Circular, no São José, Zona Leste de Manaus, é exemplo disso. As barracas de frutas, roupas e sapatos são construídas em cima das calçadas. E algumas ainda bloqueiam o pouco espaço que sobra para os pedestres. Quem estaciona ou impede a passagem dos pedestres, comete infração grave. Para os proprietários de lojas ou casas, a multa pode chegar a quase 400 reais. Para os motoristas, além de perder 5 pontos na carteira de habilitação, o valor da multa é de 127 reais e 69 centavos. Enquanto essa realidade não muda, o jeito é se desviar daqui e dali e dobrar a atenção para não ser vítima no trânsito. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, os lagos começaram a encher devido às fortes chuvas. Um recomeço para os agricultores que buscam recuperar os prejuízos com a seca. Aos poucos, o Lago do Rumo Certo começa a encher. Alívio para quem precisa do igarapé para sair de casa. Rapaz, até agora está sendo bom. Na chovendo, enchendo o marro do lago, melhora melhor ainda. Fica melhor para a gente andar, trazer os produtos, sair andando para cá, fica melhor para a gente. Mas nem sempre foi assim. A estiagem castigou o município nos últimos meses. Vários produtores perderam tudo. Um prejuízo incalculável. E quem conseguiu salvar alguma coisa se vira como pode. Foi uma queda de quase 100% mesmo. Agora eu não sei te dizer o que eu vou fazer. Eu só sei te dizer que eu não posso deixar um plantio desse que nem nós já temos. Todo esse plantio já tivemos, todo esse trabalho, todo esse prejuízo, todo esse processo. Nós não vamos abandonar, a gente vai continuar. Aqui na comunidade é realizada uma das etapas do Circuito de Pesca Esportiva do Tucunaré e Pesca da Piranha. Mas devido à falta de água, os dois eventos foram cancelados. Pelo motivo de segurança do torneio, das embarcações, para respaldar a integridade física dos pescadores, não vai ser realizado esse ano o Circuito de Pesca Esportiva do Estado da Amazônia. A comunidade do Rumo Certo foi a mais afetada por esta estiagem. Aqui moram cerca de 4 mil pessoas. De acordo com informações da Defesa Civil, 10 localidades ainda sofrem com a seca. E a chuva na região ajuda a encher os lagos. Na Corrideira do Urubuí já é possível observar o grande volume de água. Mesmo assim, meteorologistas e pesquisadores preveem que a cheia deste ano ficará abaixo da cota do ano passado, que era de 29 metros e 66 centímetros. Confira agora os desaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso direto da redação. Boa noite, Marcela. Em mais um dia intenso de chuvas em Manaus, a Defesa Civil registrou mais de 37 ocorrências desenvolvendo alagamentos, deslizamentos e acidentes de trânsito. A situação mais complicada aconteceu no bairro Francisca Mendes, na zona leste de Manaus, onde várias casas próximas ao Engarapé ficaram completamente alagadas. Essa e outras notícias você acompanha no seu Jornal em Tempo desta quarta-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música